Oh Parnaíba, é isso o primeiro campeão do Piauí Oh Parnaíba, tua torcida é fiel, te acompanha O Piauí Tua torcida é fiel, te acompanha Com emoção e amor no coração És o primeiro campeão do Piauí Essa torcida apaixonada Dentro de campo será sempre campeão Oh Parnaíba Oh Parnaíba, é isso o primeiro campeão do Piauí A tua raça, tuas glórias nos encantam Até nos mares pequenas ondas se levantam E a tua raça, tuas glórias nos encantam E a tua raça, tuas glórias nos encantam E a tua raça, tuas glórias nos encantam Flamengo, a tua glória é lutar Flamengo é o campeão dos campeões É isso o primeiro campeão do Piauí A tua raça, tuas glórias nos encantam Eu sou flamengo Sou rubro negro com amor Eu sou flamengo Em qualquer lugar eu sou Eu sou flamengo Sou rubro negro com amor A banda de reverendos Com a bandeira Com a bandeira De glória na mão Lutemos Com ardor Pela vitória Do tricolor Levemos A nossa sede Que é o orgulho De nosso torrão A taça A taça é conquistada Com heroísmo E sem paixão A banda E reverendos A nossa meta Certa a seguir É defender O que é o ir Flamengo Com o número De valor Em qualquer lugar Gritando bom E ainda proporcionamos Um meio social Ser igual Flamengo a tua glória é lutar Flamengo é o campeão dos campeões Flamengo é o mais querido Flamengo é o mais querido da cidade E ao ir Esporte o clube Glória de uma terra que existe Algo futebol ninguém resiste Tem a preferência popular Enxugar rádios é do povo Quem é Flamengo Pode dizer Vencer 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 Juro por Deus que sou Flamengo Até morrer Ante alegria Incondida Tuma frente Temos O ardor Pela vitória Tiradentes Tua turma E craques É varonil Vitórias 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 Temos O ardor Pela vitória Flamengo A tua glória é lutar Flamengo é o campeão dos campeões A nossa meta Certa a seguir É defender Do que eu ir Com o número De valor Eu sou Flamengo Sou rubro negro Com o amor A fã Te referimos Com a bandeira De glória Na mão Lutemos Tiradentes Tua turma E craques É varonil Eu sou alto E forte Eu sou alto E forte Flamengo A tua glória é lutar Flamengo é o campeão Dos campeão E forte Clube Salve 8 de dezembro De 37 Foi nessa data Que o Flamengo Nasceu Salve A fiel Salve O povão Salve O mais querido De nosso torrão Lutemos Com o ardor Pela vitória Tiradentes Tua turma De craques Sociedade Esportiva De fico Tua turcida Amo 4 de julho 4 de julho É campeão No frial E será sempre o primeiro Tua glória Conquistada Amo Balanças Pesejes Sei que és tua Florissa A banda Te referindo Sociedade Esportiva De fico Tua turcida Sempre ousa Exaltar Teu futebol Jogado A nossa meta Certo É aceitir É defender Do que eu ir Com o número De color Em qualquer lugar Vendendo Bom E ainda Proporcionamos O meio Social Flamengo É o campeão Dos campeões Flamengo É o mais querido Oh Parnaíba Tua torcida É fiel Te acompanha Com emoção E amor No coração És o primeiro Campeão Do Piauí Essa torcida Apaixonada Te seguir Lutemos Com ardor Pela vitória Bravos torcedores Grandes jogadores O barra de um time campeão Eu sou o Flamengo Sou o Bruneno Com amor S.A. É time verbo Sai e vencer Seu inimigo 4 de julho É campeão É isso Primeiro campeão Do Piauí A tua raça As tuas glórias Nos encantam Até nos mares Pequenas ondas Se levantam O teu escudo Avante Te referimos Com a bandeira De glória Na mão Lutemos Com ardor Pela vitória Do tricolor Eu sou o Altos Eu sou o Altos Um altoense Eu sou o Altos De coração Eu toda a gala Represento Nossa gente Temos Com ardor Pela vitória 4 de julho É campeão Eu sou o Altos Um altoense Eu sou o Altos De coração Eu toda a gala Represento Nossa gente Eu sou o Altos Um altoense Eu sou o Altos De coração Eu toda a gala Represento Nossa gente